Aê Diego, tô querendo gravar um gol seu aqui pra mandar pro Christian lá, mas tá difícil sair gol seu, viu? É Christian, tá difícil sair gol do Diego, meu parceiro, hoje Aí, você tem que pedir a bola também, né Diego? Mas é a jogada, entendeu? É muito bom, mano Aí mata, cara, tu não passa até aí Ai, meu Deus, tá foda-se Vamos, 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 vamos Vamos, vamos, vamos Vai, 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 vai Esse cinegrafista aqui não tá com nada não, viu? Tá osso, hein? Tá osso, hein? É, mano, tá com nada não, viu? É, mano... Vai, vai, vai Vai, vai, vai Vai, vai Vai, vai Vai É, mano Obrigado. Ei, Pedrinho. Gravou esse, hein? Pedrinho tá matado hoje, hein? Vixada no celular. Olha o gol do Gabriel. Ei, Welto, não perdeu nenhuma hoje, hein, Welto? Ele só ganha jogando comigo ou com você, Pedrinho. Ei, Pedro. Ele só ganha jogando comigo ou com você. É, exatamente.